Olá, exclusivas e exclusivos do nosso mundo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje tá um diazinho aqui, gente, bem nubladinho. Como é que tá aí na sua cidade? Como é que tá aí? Bota aí pra gente saber se tá frio, se tá calor, se tá nublado, se tá limpinho. Fala pra gente. Adoro saber essas coisas também. Aqui tá um tempinho. Olha aqui, gente, o segredinho, mas é dentro do carro. Quando eu sair, eu tiro, tá? Viemos resolver algumas coisas aqui na rua, né? Aí o Ricardo foi buscar o remédio do pai dele. Tô aqui aguardando. Porque se a gente for lá do outro lado, aí tem que dar mó voltão pra depois voltar de novo. Então eu já tô esperando aqui na beirinha da estrada. Não sei se vai. Até dá pra ver o carro, o moto passando ali atrás. E... Pensei que era uma amiga minha na cinquentinha, mas não é não. Aí eu vim falar um pouquinho pra vocês, tá? Depois do vídeo que eu contei, né? Do que tá acontecendo na minha vida agora sobre a endometriose. Sendo que eu quero dizer pra vocês também, pra vocês ficarem bem, assim, saber de toda a história direitinho, que eu não fiz vídeos esses dias, porque eu tô na agitação mesmo, assim, de ver o que eu posso fazer, gente. O que eu posso fazer é porque também eu tô no período menstrual e é aquela coisa. Um remédio atrás do outro e tal. Sabe, quem tem endometriose não adianta. Quem não tem não vai entender o que a gente fala, porque é muito ruim, é muito triste mesmo. Essa doença é terrível, seja em qual fase for, tá? A minha profunda é a pior e por isso eu estarei fazendo essa operação. Então eu tô tentando botar tudo no lugar certinho. Consegui ajeitar a cozinha toda, deixei tudo bonitinho. Vou mostrar pra vocês quando eu chegar. Não deu tempo mesmo, gente. Tinha muita correria. Aí atendendo os clientes. E aí ontem eu ri tanto porque tinha duas... Eu fui atender uma cliente, aí tinha duas roupas, assim, nos manequins. Aí a cliente levou as duas. Eu falei assim, meu Deus, vocês ficaram peladinhas. Porque eu não tô fazendo muito pedido, como vocês estão vendo. Eu amo, gente. Eu amo vendas. Vai vir novidades por aí, tá? Eu não vou abandonar o canal. Eu quero fazer as coisas aqui tudo direitinho. Vou me organizar. Sendo que não tava bem. Não tava bem. Quem tem essa doença sabe como é horrível. Dá dor no corpo. Aí você dá dor, principalmente na época da menstruação. Dá muitas dores na barriga. Então, o seu psicológico fica ruim. Você fica ruim. É como qualquer doença, né? Ninguém aguenta sentir dor. Ninguém aguenta... Aí já outras pessoas me falaram que vão fazer operação também. Tirar pedra no rins. A outra me falou que vai fazer outras coisas. Mas, claro, tudo é dor, gente. Por isso que, hoje em dia, a gente tem que ter muita reciprocidade com as pessoas. Porque é muito ruim a gente sentir dor. É muito... Não só física, né? Tem as dores também psicológicas que também não são fáceis. Então, a gente tem que ser recíproco com as pessoas, tá? Eu sei que é difícil quando a gente não sente nada, quando a gente não tem nada. É difícil você se colocar no lugar da pessoa. É complicado. Eu sei disso. Mas, hoje em dia, nós temos que ser, sim, recíprocos uns com os outros. E eu deixei... Eu vou falar uns pontos também, assim, que eu deixei de falar naquele dia, nesse último vídeo que eu fiz. Que são as pessoas também que não acreditam. Até os médicos, gente, acham que é mentira. Porque só deu mesmo na ressonância magnética. Né? Depois de anos que eu fui fazer. Eu contei pra vocês. Depois de mais de 10 anos que eu fui conseguir. Aí fiz pelo SUS. Fui muito bem atendida. Que foi... Que eu fui diagnosticar a endometriose. Que foi no ano passado que eu consegui, gente. Depois de muito sofrimento. De ninguém acreditar em você. Do médico falar... Mas você não tem nada. Sua dor é psicológica. Eu falei assim, gente, não é possível. O que eu sinto não é psicológico. É muita dor. É dor de me torcer. É dor de você pegar a roupa depois que eu tenho a crise. Você torcer, assim, pingar. Parece que você enfiou num balde d'água. De tanta dor que você sente. Você dá dor de barriga. Dá vômito. Dá desmaio. Isso é psicológico. Não é possível. Ah, mas o seu útero tá tudo limpinho. Tá tudo bonitinho. Ah, essa dor que você sente. Você tá exagerando. Deve ser por causa da hidrossalpinge que você tem no ovário esquerdo. E tal, tal, tal. Se você quiser, a gente retira o ovário esquerdo. Mas não tem necessidade. Ah, eu falei, gente, não é possível. E as pessoas aí... O médico falando isso. Você imagina, gente. A pressão dentro da cabeça da gente. O médico falando isso. As pessoas... Ah, Alicia, calma. Não é tudo isso também, não. Toma um remedinho. Descansa. Meu Deus do céu. Ai, gente. Só quem passa que sabe. É uma coisa horrível. É muito triste. Escutar isso. Você sentindo dor de se torcer. De não ter posição. Entendeu? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Meu Deus do céu. Se eu for contar as histórias, gente. É muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu também vou convidar uma amiga minha. Não prometo, porque eu não sei eu que estou falando. Eu vou convidar que ela tirou só os focos da endometriose. Ela não fez a esterectomia que eu irei fazer, né? Ela tirou só os focos porque ela quer ter filha. Ela é nova, bonita. Eu vou tentar fazer um vídeo com ela. Ou um ao vivo mesmo, né? Para tirar dúvidas e tal. Ela também tem uma vasta experiência. Que ela ficou muito tempo também. E a marmitinha também acabou de passar. Ela fez o mesmo procedimento que eu irei fazer na quarta-feira. Então, se ela quiser também, a gente faz um ao vivo. Não sei se ela já está em condições. Eu acho que vão fazer três meses que ela operou. A marmita de cada dia. Sílvia. Então, vou ver se ela faz também. E para a gente ir tirando dúvidas sobre esse assunto. Gente, é muito vasto. Tenho também, não deu só isso. Deu a adenomiose. Que é um outro problema que também causa dor. Hemato salpinge. Que também causa dor. Aí apareceu agora nessa segunda tomografia. Não. Ressonância. Apareceram mais dois miomas. Falei, gente. O que está acontecendo? Então, é para fazer mesmo. Então, se é da vontade de Deus. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos tirar esse sofrimento. Essa dor. Que ninguém merece. Eu vou estar contando tudo para vocês. Eu quero fazer todos os dias. Mas aí depende da situação. O dia que eu não puder fazer. Eu conto do dia anterior e tal. Mas eu quero fazer todos os dias. Tá? Para vocês. Mesmo que eu não fale muito. Porque o médico falou que depois da cirurgia. Não vai poder falar muito. Mas, assim. Peço ajuda a Ricardo. Me ajuda a falar. Contar como é que foi. Porque eu quero falar tudo para vocês. E com certeza ele vai estar falando algo também. Ele sempre fala. Às vezes eu nem sei. Ele está gravando. Então, a gente vai estar. Eu quero estar contando. Essa história. Assim. Dia a dia. Para vocês. Tá? Ou dia sim. Dia não. Não sei. Não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser a situação. Mas está entregue tudo na mão de Deus. Eu creio que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Ah, gente. Eu queria falar para vocês também. Que eu fiz uma cesta, né? E arrecadei um dinheiro também para a entrada. Porque eu tinha que ter a entrada na mão. Olha. Foi um sucesso. Eu agradeço muito a quem participou. Não fiz no YouTube, gente. Eu só fiz entre os meus mesmo. Porque foi uma coisa urgente, tá? Fiz entre os meus. Deu tudo certo. Meus clientes. Meus amigos. Parentes. Todo mundo que quis ajudar. Estava ali. Estava aberto ali para quem quisesse ajudar. E é isso, gente. Eu agradeço muito. Foi tudo de Deus mesmo. Eu vou estar contando aos poucos a você. Uma coisa que eu esqueci hoje. Eu vou contar amanhã. Então, vai ser assim. Amanhã estarei colocando o vídeo da preparação. Como é a preparação para o exame para vocês. Tá bom? Ó. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fica comigo. Deixe seu like. Tá? Faça seu comentário. Que eu vou amar. E é muito importante. Tá bom? É muito importante. Seu comentário. Seu joinha. Então, é mais importante ainda. E ajuda bastante no crescimento do canal. Um beijo. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau.